Os dois aparelhos celulares já foram recuperados pela Polícia Militar e foram entregues aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil, aqui na cidade de Pedreiras. Inclusive, são esses dois aparelhos que o Arimateia mostra agora pra você. Os meliantes agiram da seguinte forma. Primeiro, eles, utilizando uma motocicleta, fizeram o primeiro assalto. Depois, trocaram de motocicleta, voltaram e cometeram o segundo. Só que eles não contavam que uma das ações foi filmada por câmeras de segurança que ajudou a polícia a identificá-lo. A polícia de posse das imagens foi até o endereço de um dos elementos e, mostrando as imagens para a mãe dele, a mãe do rapaz o reconheceu e passou as características do filho para a polícia, inclusive, onde a polícia poderia encontrá-lo. Mas só que a polícia não conseguiu êxito na prisão, mas realmente já recuperou os dois aparelhos celulares. Inclusive, o delegado responsável pelo caso pede que as pessoas que foram vítimas desses dois elementos, que compareçam aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil, munidas dos documentos, para receber os celulares de volta. Nós conversamos com o Major Ricardo, comandante do 19º BPM, e ele fala como foi a ação do Esquadrão Águia da Polícia Militar para recuperar os dois aparelhos. Bem, a Polícia Militar recebeu informações desse assalto e o Esquadrão Águia se encontrava operando na rua. Logo de imediato, começamos a eligenciar. O Esquadrão Águia recebeu informações privilegiadas que eles teriam levado esses celulares roubados para uma boca de fumo ali no Matadouro. Então, a Polícia Militar chegando no local, eles olharam a movimentação das motocicletas chegando nas proximidades. O dono da boca de fumo logo se evadiu do local, a Polícia Militar cercou a área, entrou na boca de fumo e os celulares estavam em cima da mesa, lá já para ser negociado na boca de fumo. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, que esses celulares que são roubados, eles são encaminhados e trocados em boca de fumo. O roubo de celular, ele é o combustível do tráfico de drogas, porque ele faz o ciclo vicioso aí do tráfico em nossa cidade e em todo local. Então, nós estamos intensificando o Esquadrão Águia nas ruas, as coisas estão acontecendo logo de bate e pronto, a Polícia Militar está dando resposta aí. Então, já foram identificadas, inclusive um já saiu do presídio há poucos dias, já voltou novamente a cometer delito em nossa cidade, já foi identificado e possivelmente já será preso novamente através de uma mandada de prisão. Mas, o que vale ressaltar é também o apoio da comunidade à Polícia Militar de uma forma geral, porque no momento do assalto, câmeras de segurança flagraram a ação dos elementos, inclusive a mãe de um dos elementos reconheceu o próprio filho nas imagens e ajudou o trabalho da polícia. É uma coisa que causa tristeza, né? Hoje, esses jovens aí com os valores éticos e morais desviados. Então, hoje aí, infelizmente, nós temos um alto índice de jovens cometendo delito. A desagregação familiar, e isso aí vai levando também aí a onda de crimes que vem acontecendo aí, levando jovens a cometer delito. Então, todos os meios necessários, como câmeras, informações, denúncia via, diz que denúncia, grupos de WhatsApp também, que quando acontece o delito aí, passando as informações e características de quem tenha cometido delito, isso ajuda o trabalho da polícia. Nós estamos 24 horas na rua atendendo a ocorrência. Nós já conseguimos diminuir muito. É claro que nós estamos num período que antecede o carnaval, todo ano é a mesma coisa, né? Há esses jovens querendo dinheiro aí para brincar o carnaval, para fomentar o trafo de drogas. Mas eu quero informar a comunidade que nós estamos com todos os nossos índices abaixo do que os outros anos. A polícia vem realizando várias operações. E contamos com o apoio da comunidade.